Eu peço que eu dê um joinha no vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho de notificações. Pode opinar também nos comentários. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Francinilda, do canal Francinilda Crochê. E hoje eu vou ensinar pra vocês esse sapinho. Ele é um chaveirinho, né? E também dá pra ser usado como imã de geladeira. É só você tá colando aqui o imã atrás e tá enfeitando aí sua geladeira. Tá bom? É uma criação minha, eu espero que vocês gostem. Ele é bem rápido de fazer e fica bem delicado e bem bonito. Tá? Você que faz aí pra vender, dá pra vender de 15 a 20 reais esse sapinho. Bom? Eu vou fazer dessa mesma cor, né? Eu vou usar essa linha aqui, verde limão. Amarelo ouro. Se você tiver uma cor um pouco mais clara, um amarelo mais claro do que esse, é porque eu tô sem. Mas se você tiver um amarelo mais claro, pode fazer que fica mais bonito. Tá? Então, essa linha aqui é verde limão. Essa aqui é vermelha, pra fazer a língua dele. E da barriguinha aqui é amarelo ouro. Tá? Esse olho aqui, eu comprei lá no armarinho. Ele mede... É... Menos de 2 centímetros. Eu vou medir ele daqui a pouco pra vocês verem. Tá bom? Vou precisar dessa... Dessa... Desse ferrinho aqui, dessa argolinha, né? Pra pôr no chaveiro. Eu também, eu encontrei... Eu comprei lá no armarinho, junto com o olhinho. Onde a gente compra linhas, né? Lá você vai tá encontrando. E essas linhas aqui, essas três cores de linha, é uma linha de seda, grossa, 100% polipropileno. A textura dela é 288. Tá? Você pode também fazer com a linha que você tiver. Desde que faça, né? Que no rótulo da sua linha peça, essa agulha que eu vou usar agora. Que é 1.75 milímetros. Tá bom? Se o seu... Você fala assim... Ô, Francinilda, eu quero fazer um sapo maior. Então, você usa um fio mais grosso. Ó, vou precisar da fibra pra tá enchendo ele. Só um pouquinho. Não precisa de muito, não. Precisa do isqueiro. Agulha de tapeceiro. Como eu falei, né? O ferrinho pro chaveiro. Com essa argolinha que já vem junto. Um alicate de bijuteria. Os dois olhinhos. Vou tá medindo ele aqui pra vocês verem, ó. Ó. Ele mede quase 2 centímetros. Tá bom? Vou precisar da cola quente. Pra tá auxiliando na hora de costurar ele. Vou precisar de tesoura. Se eu tiver esquecido de falar algum material agora, eu vou deixar todos eles aqui na descrição do vídeo. E o preço sugerido pra ele. Pro sapinho. Tá bom? Vamos lá começar? Deixo uma sobra de linha pra fazer o arremate. Faço uma argola mágica. Faço uma volta aqui, ó, nos meus dois dedos. Pesco a linha. Como eu falei, essa agulha é 1.75 milímetro. Tá bom? Ó, fiz a argola mágica. E aqui dentro da argola mágica, eu vou subir. Uma, duas, três correntes. Subi três correntinhas. E aqui dentro dessa argola, eu vou fazer aqui 18 pontos altos. Contando com as três correntes. Vou fazer os 18 pontos e já eu volto com vocês. Então, pessoal, voltei. Fiz aqui os 18 pontos altos aqui na argola mágica. Agora, eu venho aqui, ó, onde eu iniciei com as três correntes. E conto uma, duas. Na terceira corrente, eu vou prender com ponto baixíssimo. Ó, aqui eu dou uma apertada aqui na argolinha mágica. Depois, a gente vai fazer o arremate dessa linha. Então, fizemos aqui 18 pontos altos. Agora, eu subo uma, duas, três correntes. Faço um ponto alto no pé das correntinhas. Formando aqui um aumento. E essa carreira inteira aqui, a segunda carreira, eu vou fazer um aumento pra cada pontinho da base. Ou seja, dois pontos juntos no mesmo lugar. Por toda a volta. E assim eu vou fazer. Por toda a volta, até chegar aqui, aí eu volto com vocês. Então, pessoal, voltei, ó, chegando aqui no final da carreira, né? Da segunda carreira. Aqui, concluída, né? E aqui eu conto uma, duas. E na terceira corrente, eu prendo com ponto baixíssimo. Aqui, a segunda carreira, ficou o dobro da primeira, né? Ficou aqui 36 pontos. Primeira foi 18, e agora a segunda, 36 pontos. Agora, vamos fazer a terceira carreira. Subo uma, duas, três correntes. No pé das correntinhas, eu faço um ponto alto, formando um aumento. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Ó, aqui eu fiz as três correntes. Um ponto alto no pé das correntinhas. Formou aqui um aumento. No próximo, fiz um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Agora, no próximo, eu vou fazer dois pontos juntos. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, mais um ponto sozinho. E no próximo, mais um ponto junto. Dois pontos juntos, no mesmo lugar. Então, eu tô fazendo aqui aumentos assim. Dois pontos juntos, que foi aqui o ponto alto que eu fiz no pé das correntes inicial aqui. Dois pontos juntos, e dois pontos sozinhos. Um ponto pra cada ponto. Dois pontos juntos, e dois pontos sozinhos. Dois pontos juntos, e dois pontos sozinhos. E assim vai ser toda a carreira. Tá? Por toda ela, eu vou fazer dois pontos juntos no mesmo lugar. Dois pontos sozinhos, pra cada ponto um ponto. Depois, mais dois pontos juntos. E assim vai. Tá? Vou fazer o meu assim. Você faz o seu, e já eu volto com vocês. Então, pessoal. Voltei, ó. Cheguei aqui no final da terceira carreira. Né? Agora, aqui, eu vou contar uma, duas. Na terceira corrente, eu vou prender com um ponto baixíssimo. E aqui, na terceira carreira, totalizou quarenta e oito pontos. Tá bom? Agora, eu já vou aqui cortar a linha, ó. A gente agora vai trabalhar aqui uma carreirinha depois de pontos baixos com a linha verde. Ó. Pesco a linha pra cá. Pra cá. Corto. E queimo. Essa linha aqui da argola mágica, eu vou fechar bem fechadinho, puxando. Colocar na agulha. E aqui, entre os pontos, eu vou fazer o arremate, ó. Essa é a parte da barriga do sapinho, a parte da frente. Que a parte de trás também é igual a essa, tá? Só que vai ser na cor verde. Ó. Viramos assim, pro lado direito. Né? Agora, ó. Vamos trabalhar uma carreirinha de pontos baixos, né? Com a linha verde. Vamos virar assim, ó. Deixa o virado aqui pra mim, né? A emenda das carreiras. E eu vou começar bem daqui, ó. Começar bem daqui. E a gente vai começar fazendo... É... A mãozinha dele. Primeiro, pra depois seguir com a carreira de pontos baixos. Tá? Aqui, eu vou subir, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Feita as cinco correntes, essa linha aqui já foi arrematada. Já vou cortar ela e queimar. Ó. Aí, eu venho aqui no mesmo lugar, da onde eu subi, de onde eu prendi a linha, e vou fazer um ponto baixíssimo. Ó. Tá? Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho no mesmo lugar. Faço mais um ponto baixíssimo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho no mesmo lugar. E prendo aqui com ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. Ficando aqui, os três dedinhos do sapinho. Agora, a gente vai continuar percorrer aqui, né? Com pontos baixos. Pra cada ponto da base. Ó. Pra cada pontinho da base, vou fazer um ponto baixo. Tá? É assim, eu vou fazer. Eu vou percorrer aqui, ó, com ponto baixo. Até chegar aqui e tiver faltando, pra chegar aqui onde a gente iniciou, oito pontos. Quando tiver faltando oito pontos pra chegar aqui, mais ou menos por aqui, aí eu vou, paro, né? E volto com vocês. Então, pessoal, voltei, ó. Já cheguei aqui, como eu falei pra vocês, né? Tá faltando aqui, pra chegar aqui na primeira mãozinha, oito pontos. Então, eu parei por aqui. E a gente vai fazer outra mãozinha igual a essa, tá? Vamos subir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui, ó. Aonde a gente parou, no ponto que parou. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Prendo no mesmo lugar com ponto baixíssimo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Prendo no mesmo lugar com ponto baixíssimo. E aqui, eu já vou cortar a linha. Corto. E vou fazer já o arremate dela, ó. Viro o trabalho, pesco a linha pra cá. Corto. E queimo. Ficou assim, ó. Aqui, é a partinha, a parte da frente, né? Do sapinho, que é feito as mãozinhas. E a parte de trás, das costas do sapinho, é igualzinha essa parte amarela que a gente fez aqui, tá? Eu já até adiantei aqui pra vocês. Então, vou pegar aqui pra vocês verem como é igual. Olha, pessoal. Já fiz, ó, a partezinha igual a amarela, né? A parte da frente. Aqui, a partinha das costas. E a gente vai fazer agora só a última carreira de ponto baixo, que é essa que a gente fez aqui, tá? Aqui, a última de ponto baixo, que a gente não fez, eu não fiz aqui na verde, tá bom? Mas, o restante é igual a esse. E também, a carreira de ponto baixo só muda porque aqui, nas costinhas, não tem os dedinhos. E aqui, na parte amarela, tem os dedinhos. Tá bom? Ó, vamos percorrer. Faço uma correntinha. E vamos percorrer aqui, ó, todo o trabalho, né? Aqui, com pontos baixos. Tá? Pra cada ponto, um ponto baixo. Vou fazer o meu inteiro, né? Aqui, ponto baixo. Toda volta, você faz o seu também. E já eu volto com vocês. Então, pessoal, voltei, ó, já terminei aqui a carreira de pontos baixos, né? E aqui, eu vou prender aonde eu iniciei, ó, com ponto baixíssimo. Vou cortar essa linha grande. Deixa uma linha grandinha, né? De uns três palmos de linha. Pra você tá costurando. Depois, lá, uma parte na outra, tá? A gente depois vai costurar a parte da frente do sapinho aqui na parte de trás. Então, essa linha aqui, a gente já vai deixar agora pra tá costurando depois. Nós vamos fazer todos os membros dele, né? E reservar aqui, de um ladinho. E aí, depois, a gente vai só fazer a montagem. Tá bom? Agora, a gente vai fazer a cabeça dele. Então, pessoal, vamos fazer a cabeça do sapinho. Ó. Vou inserir a agulha aqui na linha. Fazer duas rodadinhas na agulha, formando a casinha inicial. Formou a casinha, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Feita as cinco correntes, eu venho aqui, ó. Na corrente seguinte, faço um ponto baixo. Na próxima, mais um ponto baixo. Na próxima, mais um ponto baixo. E aqui, na próxima, na última, mais um ponto baixo. Percorri aqui, na toda a corrente, nas cinco, né? E fiz aqui, deu quatro pontos. Porque aqui, é, quando a gente vai, eu fiz as cinco correntes, né? Pra virar, pra fazer, foi, a gente pulou uma correntinha. Então, aqui, deu quatro pontinhos baixos. Tá? Aqui, até o finalzinho. Agora, aqui, ó. O que eu vou fazer? Faço uma corrente, viro o trabalhinho. E aqui, no pé dessa corrente que eu fiz, bem no pezinho, ó. Esse primeiro buraquinho aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixo, formando aqui um aumento, tá? E vou percorrer aqui com ponto baixo, sem aumentos. Até chegar lá no último pontinho. Chegou aqui no último. Vou fazer também um aumento aqui no último. Junto com o último que eu fiz, eu vou fazer mais um, que é pra fazer um aumento. Ó. Tá? Faço uma corrente, viro o trabalho. Aqui, ó. Bem no primeiro, aqui no pé da correntinha que eu subi. Eu vou fazer um ponto aqui pra aumentar, formando um aumento. E venho percorrendo, fazendo ponto baixo. Até chegar lá no final. Tá aqui da trabalhinho. Chegou no final. Eu vou onde eu fiz o último e faço mais um pra formar um aumento. Tá? Eu tô trabalhando um aumento de um lado e do outro do trabalho. Sempre só nas laterais. Um aumento no primeiro ponto. E outro no último aqui. Tá bom? Antes de virar pra fazer a próxima carreira, eu faço uma corrente. Aqui, eu faço um aumento, né? Bem aqui dentro desse primeiro buraquinho. Faço mais um ponto. E percorro aqui com ponto baixo até lá o final. Até o último pontinho. Fazendo ponto baixo. Chegou aqui no último, faço mais um junto com ele. Pra fazer o aumentinho. Tá? Viro o trabalho. Faço uma corrente. Vou fazer o aumentinho, que é aqui no pé da corrente. E vou percorrer. Aqui por todo o trabalhinho, até chegar lá no último ponto. Fazendo sem aumento. Só ponto sobre ponto. Chegou no último, eu faço mais um junto com o último ponto pra fazer o aumento. Tá? Viro o trabalho, faço mais uma corrente. E faço aqui mais um pontinho junto com a correntinha que eu subi. No mesmo pontinho. E assim eu vou fazer. Desse jeito, até completar oito carreiras. Começando lá da primeira. Tá? A gente tá trabalhando, né? Fazendo, como vocês viram, um aumentinho em cada lateral. Aqui das nossas carreirinhas de pontos baixos. Tá? Deixa eu ver quantas carreiras já tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tenho seis carreiras. Fazer a próxima, né? Faço uma corrente, viro o trabalho. Aqui no pé das correntes, faço um aumentinho, né? E vou percorrer aqui com pontos baixos. Por todo o trabalho. Até o final lá. Chegando lá, a gente vai fazer o aumentinho. Pronto. Chegou aqui no último. Junto com o último, vou fazer mais um ponto. Pra fazer o aumento. Tá? Faço uma corrente, viro o trabalho. Faço aqui, ó. No pé da corrente que eu subi, um ponto pra formar o aumentinho. E vou percorrer até lá o final. Chegando lá no final, vou fazer mais um aumentinho. E a gente vai já contar pra ver se já tem as oito carreirinhas de ponto baixo. Feita com aumento. De cada lado, né? Da carreira. Ó, chegou no último aqui, faço o aumento. Vou contar pra uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Tá? A gente trabalhou aumentando um pontinho em cada lateral aqui, nas carreirinhas de pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar, a gente vai diminuir, tá? A gente vai diminuir a carreira. Cada carreira, né? De cada lado, cada pontinho de cada lado. A gente vai trabalhar agora oito carreiras, diminuindo. Sempre fazendo uma correntinha, ó. Faço uma correntinha. Viro o trabalho. E eu não vou fazer aqui, ó. No pé da correntinha que eu fiz. Por isso que vai diminuir. Porque eu não vou fazer essas oito que eu fiz aqui. Você viu que eu fiz o aumento aqui no primeiro buraquinho. No pé da correntinha que eu subi. Por isso que a gente teve aumentos. Agora, a gente não vai fazer, né? A gente vai subir normalmente a correntinha, como a gente fez aqui nessas. Mas, a gente não vai fazer aqui no pé da correntinha o aumento. A gente vai pular esse pontinho aqui, esse primeiro buraquinho. Vem nesse. E vamos fazer o ponto baixo. Até lá o penúltimo ponto. Porque aí, vai ter... Vai diminuindo. Ó. Cheguei aqui no penúltimo ponto. Ó. Cheguei no penúltimo ponto. Aqui ainda tem um, mas eu não vou fazer ele. Tá? Faço uma corrente, viro o trabalho. Não venho aqui nesse primeiro buraquinho, ó. Venho aqui, ó. No próximo. E assim, eu vou fazer pontos baixos, né? Até lá o penúltimo ponto. Não faço o último ponto. Ó. Cheguei aqui no penúltimo. E aqui, eu paro. Né? Faço uma corrente, viro o trabalho. Não ponho aqui nesse primeiro buraquinho. Tá? Eu venho nesse e vou trabalhar os pontos baixos. Até o penúltimo ponto. E assim, eu vou fazer. Carreirinha assim, indo e voltando. Até ficar com três pontinhos. Aqui. Quando tiver com três pontinhos baixos, aí eu paro de fazer. Então, pessoal. Ó. Aqui já fiquei aqui, né? Chegou aqui no final da diminuição, né? E aqui tem três pontinhos. Tá? E aqui eu vou percorrer agora todo aqui o trabalhinho com ponto baixo. Tá? Ó. Vamos percorrer com pontos baixos. Contornando aqui toda a cabecinha do sapinho. Ó. Vou percorrendo com ponto baixo. Não preciso tá contando os pontos, né? Você vai fazendo assim, ó. Ponto baixo. É. Aqui no trabalhinho. Pra contornar aqui, ó. A cabecinha do sapinho com pontos baixos. Ó. Passo aqui por essa linha do início, né? Que a gente iniciou. Passo por aqui e vamos prender ela, né? Já junto com os pontos baixos. Tá? Vamos aqui prender... Né? Aqui a linha. E assim eu vou fazer. Vou contornar até chegar aqui onde eu iniciei. Aí eu volto com vocês. Então, pessoal. Chegando aqui, ó. Onde eu iniciei, né? O contorno de pontos baixos, né? Aqui toda a volta do trabalho. Que eu vou prender aqui, ó. Onde eu iniciei com ponto baixíssimo. Vou puxar a linha grande. Vou deixar grande a linha, né? Corto ela bem grandinha. Pra gente tá lá, costurando lá no sapinho. Tá? Ó. Ficou assim, né? A cabeça do nosso sapinho. Vamos reservar aqui. Que a gente agora vai fazer as perninhas dele. Ó, pessoal. Já adiantei uma perninha, né? Pra adiantar o vídeo. Já fiz uma aqui fora do vídeo. E vou fazer a outra com vocês. Que são iguais, né? As perninhas. Ó. Deixo aqui uma sobrinha. Pode ser bem pequena de linha, né? Deixo a sobrinha. Insiro a agulha. Faço a rodadinha na agulha. Formando a casinha. E agora eu faço. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez correntes. Feita as dez correntes. Eu venho, vou voltar na corrente, ó. Fazendo pontos baixos. Ó. No próximo ponto, faço. Um ponto baixo. Mais um. Mais um. Mais um. No caso, eu fiz um, dois, três, quatro. Cinco pontos baixos. Né? Voltei na corrente, fiz cinco pontos baixos. Agora, eu vou fazer meio ponto. Enrola a linha na agulha. E faço um meio ponto. Até chegar aqui no final da corrente. Mais um. Mais um. O meio ponto, você enrola a linha na agulha. E vem aqui e puxa por dentro de todas as laçadas. Ó. Chegou aqui no final da corrente. Agora aqui, junto com o último ponto que eu fiz aqui no final da corrente. Eu vou fazer cinco pontos. Cinco meio pontos aqui dentro do último ponto. Aonde eu já fiz o último. Faço um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Feito aqui junto com o último ponto, os cinco pontos, os cinco meio pontos, eu vou percorrer, né? Aqui, fazendo ainda meio ponto. Voltando, né? Fazendo ainda meio ponto. Até ficar faltando pra chegar aqui, quatro pontinhos. Que a gente vai fazer eles em pontos baixos. Aqui, tá faltando um, dois, três, quatro. Agora, eu vou fazer pontos baixos, ó. Um. Dois. Três. E o quarto aqui no final. Ficando assim, ó. A perninha dele. Agora, vamos fazer os dedinhos. Eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Volto com ponto baixíssimo aqui na corrente, fazendo ponto baixíssimo. Pra cada pontinho. Das cinco correntinhas. Das... Da corrente de cinco correntinhas. Fazendo ponto baixíssimo. Chegando aqui onde eu iniciei, eu faço um ponto baixo. Fiz aqui o primeiro dedinho. Agora, eu vou fazer o segundo. O segundo é com seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho e percorro novamente com ponto baixíssimo. Aqui nas seis correntes. Pra cada correntinha, um ponto baixíssimo. Até chegar lá no final. Venho aqui onde eu iniciei, faço um ponto baixo. E vou fazer o outro dedinho, o terceiro. Que é com cinco correntinhas, tá? O primeiro foi com cinco. O segundo foi com seis. E agora, o terceiro é com cinco, igual o primeiro. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho. Volto com pontos baixíssimo na corrente. Ponto baixíssimo pra cada correntinha. Chegou aqui, ó. Onde eu iniciei, eu faço um ponto baixo. E aqui, eu já vou cortar aqui a linha, ó. Corto. Né? E vou fazer o arremate já aqui. Pesco a linha pra cá. Aperto, né? Pesco a linha pro avesso. Corto. E queimo. Agora, eu vou... Também, dá uma puxadinha aqui nessa linha. Não precisa fazer arremate, porque é só o nozinho do início. Então, não precisa fazer arremate. Só queima. Pronto. Ficou assim, ó. A perninha, tá bom? Igual a outra que a gente... Que eu tinha feito já fora do vídeo. Vamos deixar ela ali reservada, né? Agora, eu já tenho as duas. E vamos fazer a base, o fundo do olho do sapinho. Então, pessoal. Eu já adiantei essa daqui, ó. Essa base, né? Esse fundinho aqui do olho. Eu já adiantei. E vou fazer o outro aqui com vocês, tá bom? Ó. Eu vou pegar aqui a linha. Deixo aqui uma sobra de linha. Mais ou menos de um palmo de linha, né? E aqui, eu vou fazer uma argola mágica, ó. Faço uma argola mágica nos meus dois dedos. Pesco a linha. E aqui dentro dessa argola mágica, eu vou subir uma, duas, três correntes. Dentro da argola, eu vou fazer 18 pontos altos aqui dentro. Contando com essas três correntinhas. Tá? Vou fazer os meus 18 pontos altos aqui dentro da argola mágica. E já eu volto com vocês. Então, pessoal. Voltei. Fiz aqui os 18 pontos aqui na argola mágica. Agora, eu vou fechar a argola mágica, ó. Puxo assim. Venho aqui nas três correntinhas. E conto uma, duas. Na terceira corrente, eu prendo com ponto baixíssimo. Tá? Já vou aqui cortar essa linha. E já vou fazer o arremate dela. Ó, pesco a linha pra cá. Viro o trabalho pro avesso. Pesco a linha pra cá. Corto. Fiquei. Essa aqui da argola mágica, eu vou apertar bem. Aqui, vou colocar na agulha e já eu volto. Fazer o arremate e já eu volto com vocês. Então, pessoal. Ó, fiz aqui, né? A outra, o fundo do olhinho, né? Esse aqui eu já tinha feito. Tá aqui os dois. Vamos reservar aqui também. Já fizemos, né? Só falta só a língua dele. Ó. Pego aqui a linha vermelha. Deixo uma sobra de linha. Né? Insiro a agulha. Faço a rodadinha. Duas rodadinhas na agulha. E faço dez correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Feitas as dez correntes, eu vou contar descendo aqui na corrente. Conto uma, duas, três. E começo na quarta corrente. Faço um ponto alto. Fiz um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Aqui eu tenho três pontos altos, contando com as correntes que eu desci. As três correntes que eu desci, né? Então, agora eu vou percorrer até o final aqui agora, da corrente. Eu vou percorrer com pontos baixos. Ó. Até o final da corrente. Percorrendo, fazendo ponto baixo. Tá? Ó. Agora, eu vou cortar aqui a linha do tamanho dessa que eu deixei. Ó. Essa primeira linha aqui, ó. E essa que eu terminei. A linha do início e a linha do final, eu vou fazer aqui dois nozinhos, ó. Dois nozinhos. E eu vou cortar uma linha e deixar a outra pra tá costurando lá no sapinho. Corto uma. E queimo. Então, pessoal. Agora, nós vamos montar o nosso sapinho. A gente vai costurar, né? Todos os membros. Ó. Aqui, a gente fez aqui a parte da frente. Fez as costinhas. Fez aqui, né? O fundo do olho. Fez a cabeça. Fez as perninhas. Né? As mãozinhas foram feitas aqui na parte da frente, né? Do corpo. As mãozinhas que a gente fez. E aqui, feito a língua do sapinho. Agora, a gente vai montar ele, tá? A primeira parte que a gente vai montar, a gente vai fazer aqui na parte da frente da barriguinha dele. Primeiro, a gente vai costurar aqui com o auxílio da cola quente. A gente vai tá fixando aqui, ó. A cabeça. Vou usar a cola quente aqui, só pra dar uma ajudada aqui. Mas, a gente vai tá costurando, tá? Ó. Vou colocar aqui. Essa pontinha aqui, você coloca bem aqui, ó. Tá? Assim. Ajeita, né? Pra ficar bem retinho aqui os dedinhos dele, da mão, né? Aqui, ó. Você vira assim e coloca um pouquinho de cola. Só pra tá fixando aqui, que depois a gente vai tá costurando, tá? Só pra não sair do lugar aqui. Tá? Ó. A gente vai depois tá costurando aqui a cabecinha. Já vou colocar aqui essa linha na agulha. A gente já vai tá costurando logo. Ó. Coloca a linha na agulha. A linha que a gente deixou lá na cabeça, né? Você lembra? Ó. Eu vou percorrer com essa linha. Ó. Aqui, até chegar aqui. Porque eu não vou costurar. Ó. Eu não vou costurar essa parte aqui. Porque essa parte aqui, depois a gente vai tá costurando nessa parte aqui de trás. Então, eu vou passar uma costurinha. Assim, ó. Carreira de ida e volta. Pra lá e pra cá, ó. Aqui na cabeça. Só aqui, ó. Assim, reto. Costurar retinho. Assim. Assim, indo e voltando. Os pontinhos indo e voltando, ó. Tá? Chegando aqui, eu vou arrematar a linha aqui do outro lado. Aí, eu volto com vocês. Então, eu já costurei aqui, já arrematei a linha. Observe que aqui tá reta a carreira, ó. Não pegou aqui, ó. A costurinha, né? Que a gente fez aqui. Não pegou aqui nessa última aqui, né? Do amarelo. No verde. Que não pode costurar aqui. Por isso que eu fiz só assim, uma costura reta. Costurando aqui. Se você preferir, você pode também só colar. Aí, fica opcional, tá bom? Eu gosto de costurar pra depois, quando lavar, não ficar, né? Des... De... Né? Desbanguelando o bichinho tudo. Ó, agora, só pra ajudar também, eu vou colocar aqui a perninha, ó. Coloca aqui esse dedinho aqui, aqui, bem aqui nesse daqui, ó. Pra você se basear. Né? E aqui, você vai colocar um pouquinho de cola. Só pra fixar aqui, ó. Aí, cola aqui, ó. Só um pouquinho. Do outro lado aqui, do mesmo jeito. E a gente vai costurar e vai prender aqui a perninha. Pra ficar bem costuradinha. Ó. Põe um pouquinho de cola. Só pra ajudar. Ó. Tá? Assim, ó. Ó. Agora, vamos, é, tá colocando o olhinho, ó. O olhinho, a gente vai colocar aqui. Vamos colocar também, né? Um pouquinho de cola, só pra ajudar. Depois, vamos colocar a linha na agulha. Pra tá costurando também o olhinho aqui. Coloco outro aqui. Só pra ajudar também, que depois a gente vai costurar. Agora, eu vou colocar uma linha verde na agulha, pra tá costurando o olhinho. Coloquei aqui a linha na agulha. Vou dar uma queimadinha aqui na ponta da linha, pra formar aqui uma bolinha. Pra não sair, né? E aqui, eu venho, ó. Já coloquei aqui o olho só pra não sair do lugar. Eu venho aqui por trás, ó. E vou fazer uns pontinhos aqui no olhinho. Ó, de ida e volta. Ó. Aí, na sua casa, você faz mais pontinhos. Porque você tem mais tempo. Tá bom? Ó. E aqui, eu já vou cortar, né? Viro assim. E queimo. Vou fazer esse mesmo processo nesse olho aqui. Né? Fora do vídeo. Você faz o seu e já eu volto com vocês. Então, já costurei aqui o outro, ó. Agora, a gente vai colar o olhinho. Ó. Pego aqui a cola quente. Aqui no centro, né? Eu vou colocar aqui um pouco mais de cola. Pego o olhinho. E coloco ele aqui no meio. Pressiono aqui pra ele colar. O outro também. Do mesmo jeito. Ó. Aqui não tem como costurar, né? Aqui tem que ser bem colado mesmo. Assim, só com a cola. Ó. Ficou assim. Agora, aqui, a gente vai costurar a língua dele. Ó. Aquela linha que a gente deixou, já coloquei na agulha. E aqui, eu vou virar assim pro avesso, ó. E vou colocar a língua bem aqui no meio, ó. Tá? Põe ela bem aqui no meio. Vira assim, ó. Avesso. Aqui, o direito pra fora. Pra não ficar errado. Né? E aqui, eu vou fazer aqui uns dois pontos. Uns dois ou três pontinhos, aqui, ó. Pronto. Corto. E queio. Ficando assim, ó. Tá? Agora, a gente vai costurar a última parte, que é a parte de trás, das costinhas. Ó. A linha lá que eu deixei, na parte verde, né? Como vocês viram. Vou colocar na agulha. Coloco aqui na agulha. E aqui, eu pego ele, ó. Vou colocar, ó. O avesso com avesso. Ó. Aqui, ó. Vamos costurar essa parte nessa, tá bom? Ó. Já coloquei a linha na agulha. Como vocês viram. E eu vou começar, ó. Bem daqui, ó. Bem daqui da mãozinha aqui, ó. Tá? Bem aqui de cima da mãozinha dele. E a gente vai juntar as duas partes, ó. E vamos costurando assim, pontinho de ida e volta. Tá? Pegando as duas partes, ó. Fazendo pontinhos de ida e volta. Por toda a volta, né? Do sapinho. Arrudeando ele todinho, assim. Fazendo pontinhos, pregando as duas partes. Chegando aqui, ó. Na perninha dele. A gente vai costurar junto com a perninha. Pra poder ajudar. Pra ficar bem firme. Ó. Lembra que a gente colou aqui, só pra tá ajudando? Então, a gente vai, né? Pegar aqui na perninha, também. E pegar aqui na partezinha de trás, ó. Fazendo pontinhos de ida e volta. Igualando, né? As duas partes. Pontinho indo e voltando. Por todo o sapinho. Desse jeito. Chegando aqui, ó. Na cabeça. Quando você chegar aqui. Dobra assim a cabecinha dele. Pra baixo, ó. Pra ficar melhor pra você tá, né? Costurando. Ó. Pontinhos de ida e volta. Pegando as duas partes. E assim eu vou fazer, tá? Você faz o seu aí também. Né? Pontinho de ida e volta. Percorrendo todinha. Até chegar aqui na outra mãozinha, tá? Deixando essa abertura aqui. Não fecha aqui, tá? Você faz até... Costura até aqui. A outra... A outra mãozinha dele, tá bom? Vou fazer o meu. Já eu volto com vocês. Então, pessoal, voltei, ó. Chegou aqui. Já vim costurando, né? Por toda a volta. E chegou aqui na mãozinha, como eu falei pra vocês. E tá aqui, ó. Ficou aquela abertura que a gente deixou. Que a gente começou daqui, né? Veio percorrendo. E terminou aqui. E ficou aqui a abertura. Essa abertura aqui, a gente vai tá colocando o enchimento. Ó. Agora no nosso sapinho. Não precisa colocar muito pra ficar muito cheio, não, tá? Eu não gosto que ele fique muito cheio. Mas, aí fica opcional, tá? Se você quiser ele mais gordinho, então, você põe mais. Eu vou põe mais um pouquinho aqui. Com o auxílio aqui da tesoura. Ó. Tá? Agora aqui, a gente vai costurar, ó. Tá aqui a linha, né? Que eu parei aqui. E eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar só uma partezinha daqui e outra daqui, ó. Assim, ó. Só uma pontinha desse ponto. Uma perninha desse ponto e desse, ó. Tá? E aqui, eu vou fazer pontinhos, né? Terminando aqui de fechar. Ó. E aqui, eu já vou fazer assim, ó. Pra cá. E já posso aqui tá cortando aqui e queimando. Pronto. Aqui ficou fechado. Agora, nós vamos colocar o ferrinho aqui pra segurar a chave. Pra... Colocar na chave. Ó. Viro aqui o sapinho pro lado, né? Nas costinhas dele. Pego aqui a argolinha. Pego o alicate. E aqui, eu vou abrir essa argolinha, ó. Abro ela assim, com o alicate. Colocar a argolinha aqui, ó. Aqui atrás. No corpinho. Com o jeitinho, você consegue. Pronto. Ó. Consegui. Agora, eu vou pegar aqui a correntinha. Passo aqui dentro, ó. E aqui, com o alicate, eu fecho aqui a argolinha. Pronto. Ó. E aqui tá pronto pra você tá empendurando na... Colocando lá na sua chave. Na sua chave, tá bom? Ó. Ficou assim o sapinho. Eu achei que ele ficou bem bonitinho. Bem delicado. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa aí seu gostei. Pra me ajudar no crescimento do canal. Comentem. Compartilhem esse vídeo. Tá? Fiz com muito carinho pra vocês. Eu espero que vocês façam bastante. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.